A gente está aqui discutindo o código e o que avança para fora e o que avança para dentro. Eu acho que, de fato, o Brasil tem tido uma agenda proativa desde 2005, quando a gente começou lá em Montreal, depois em Nairobi, depois em Bale e assim sucessivamente. Uma combinação de ação de setores do governo, no caso aí, Ministério do Meio Ambiente. Com a sociedade, a gente foi conseguindo ganhos relevantes nessa agenda de clima. E havia uma expectativa muito grande de que aqui em Cancun, a gente continuasse com essa proatividade. Então, eu confesso que se alguém baixou a expectativa em relação a Cancun, o Brasil não poderia concordar em baixar as expectativas, porque nós estamos avançando. Então, a nossa expectativa tem que continuar alta e criando um constrangimento ético para aqueles que baixaram as expectativas sem baixar as emissões. Porque o facho de baixar as expectativas não diminuiu as emissões de CO2. Então, tem um problema para ser resolvido. E como seria isso, no meu entendimento? Primeiro, é trabalhar com a ideia de um acordo, lá adiante, que coloque todo mundo dentro do acordo, desenvolvido, emergente, todo mundo, os países, e assumir metas vinculantes. O Brasil deve, não deve ter medo de ter metas vinculantes. E a regulamentação da política nacional do clima. Porque na audiência pública que a gente fez lá no Senado, há pouco, menos de dez dias, foi dito pela Casa Civil, pelo embaixador Sérgio Serra, que estava na audiência, e pela própria Branca, de que o governo iria regulamentar com decreto. E que isso seria, digamos assim, uma das coisas que seriam anunciadas aqui. Como o presidente Lula, em Copenhague, disse que a nossa posição, e corretamente o disse, independeria da ação dos demais, nós temos que reafirmar esse discurso que foi dito em Copenhague aqui. E o Brasil, não só está comprometido com metas 36,9, 35,9, 36, não sei, de redução, apresentar o número que, de acordo com o inventário, deve chegar a um X aí, qual é o quanto de emissão que o Brasil tem que ter, e, ao anunciar esse número, o Brasil está comprometido com isso aqui. No âmbito da convenção, quem não quer se comprometer, a gente cria o constrangimento ético. Não é se os Estados Unidos não podem, eles que fiquem sozinhos. Não há por que todo mundo deixar de sair de dentro da água morna que está esquentando, porque tem um saco que está dormindo faz 10 anos. Então, eu acho que aqui, a gente tem que sinalizar muito fortemente essa questão de um acordo, que coloque todo mundo dentro do acordo, e o compromisso com metas vinculantes. O Brasil pode fazer isso, pode continuar sendo proativo. Eu lembro que, em Copenhague, para fechar, até quando estava aquela discussão lá, lá no Brasil, assumir metas, assumiu metas, depois veio a história do fundo. Aí, eu falei, olha, a gente tem que colocar, nem que seja simbolicamente, 2 bilhões. Porque, ah, 2 bilhões é pouco, não tem problema, bota o quanto quiser aí. O importante é que crie um constrangimento ético para a União Europeia e para os demais. E acho que o presidente Lula chegou, desconstruiu aquele equívoco de reagir a colocar dinheiro no fundo, e o Brasil conseguiu ser proativo. Essa proatividade tem que continuar aqui, agora. Senão, a gente vai sair daqui, não é? Com essa história de que, de fato, isso aqui não vai dar nada, não dá em nada, certo? As expectativas estão baixíssimas e as emissões altíssimas. Esse discurso, nós não podemos contactar com ele. Boa tarde. Boa tarde.